Sejam bem-vindas aqui no canal, meninas, do vídeo de hoje. Vou estar mostrando pra vocês como vocês podem recriar esse olho aqui lindo. Eu fiz um esfumado parecido como esse e postei no meu Instagram. E as meninas pediram muito pra trazer aqui no canal. E hoje eu resolvi trazer pra vocês, ensinar vocês alguns truques pra vocês recriarem esse look aí em casa. E espero que vocês gostem, né? Se você é nova aqui, já se inscreva no canal. Aqui no canal tem vários vídeos pra poder ajudar você no crescimento do seu cabelo saudável. E além de estar ajudando a sua transição capilar, caso você tá passando pela transição capilar. E tem maquiagem também, meu amor. Então, tanto tempo que eu não posto maquiagem aqui. Então hoje eu resolvi postar esse look aqui. Espero que vocês gostem. Eu tô completamente apaixonada nesse delineado. Ficou assim bem bonito, dramático, mas também bem natural, assim, clean a maquiagem. Eu acho que porque eu não coloquei nada embaixo, então ficou bem suave. Espero que vocês gostem, né? Do conteúdo. E vamos lá, né? Pender tempo não. Bora? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.